No último episódio a gente sofreu uma contestada transferência de Matheus Pereira para o Betis, mas o nosso camisa 10 disse não, ele segue no cruzeiro e a gente conseguiu vitórias importantíssimas, uma delas na última jogada diante do líder São Paulo, e o Mineirão veio abaixo com o 2x1, que nos levou a exata sétima posição, por enquanto fora aí do G4, do G6, mas muito próximos, isso porque a gente está um pontinho do terceiro colocado Palmeiras. E no episódio de hoje temos duelo direto com times muito ameaçados de rebaixamento, pelo menos um deles, o Criciúma é o 19º colocado, depois a gente vai pegar o Vasco que está bem melhor, um pouco melhor em 14º, teremos duas semanas praticamente para descansar o time, para ter o duelo dos duelos, é o retorno, o segundo jogo diante do Galo, a gente venceu eles na primeira, mas agora é na Arena MRV, e depois na sequência teremos o Furacão. Deu para ver que a gente tem dois jogos sequência, agora com o Criciúma e mais um, mas contra o Galo a gente vai ter muito tempo para descansar, então eu não vou fazer essa parada de ficar poupando o jogador não, muito, porque a gente nem pode, né? A única alteração que eu vou fazer é o jogador que estiver com menos de 50% do físico, a setinha para baixo, e um deles é o nosso capitão, Lucas Romero, vai ter que ir para o banco, eu vou começar aí com o Wallace, mano, deixar ele de volante, e vamos dar a abraçadeira para o Cássio, vai, o Cássio merece. É só que tá ruim, né, mano? O Wallace ali, ó, tá 25 também. Eu vou começar com o Lucas Silva, muito questionado para a torcida aí do Cruzeiro, mas espero que ele não faça lambança. E não pense que será uma partida difícil, aliás, fácil, porque a gente vai encarar na casa do Criciúma, velho, e o mando de campo deles é onde eles conseguiram todos os pontos até agora. O Criciúma sabe muito bem, a torcida sabe mais ainda, que se perder esse jogo, eles vão estar muito próximos do rebaixamento, que a gente já tá chegando na reta final. Deixa o like aí se tá curtindo, se tá amando essa série, se inscreve aí se você é novo, ajuda demais, e se quiser, vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios da série. E lembrando que você pode adquirir esse super patch pelo primeiro link da descrição. Como eu sempre falo, o melhor patch do mercado é o Goggles Patch, ele tem mais narrações do que qualquer outro, são 20 no total, a concorrência é uma ou duas no máximo, e ainda o principal deles, né? Você tem o tutorial de instalação, você tem a opção que vai com o jogo junto, e ainda é o único patch do mercado que não crasha o seu save, nem na Master League, nem no Rumo ao Estralato. Pode jogar 20, 30 temporadas, você não vai ter esse drama. Infelizmente, muita gente aí acaba instalando outros patches com o PES pirata, e acaba perdendo o save. Chega lá na metade da janela, da primeira para a segunda temporada, e o jogo simplesmente crasha. Você não consegue seguir. Aqui no Goggles Patch não tem esse problema, e você comprando por esse link da descrição tem muito mais benefício, como o tutorial de instalação, o suporte via WhatsApp, e pode tirar dúvidas direto comigo lá no Instagram. Eu que vou te responder. Bora lá então, hein, mano? Só avisando, tem os option files aí para a galera do PS4 e PS5 também, hein? Pode me chamar no Instagram, que todos os patches e option files e jogos que estão aí na descrição, e eu converso direto com vocês. E aqui vem o Cabuloso. Ramiro para o Lautaro. Tá, cara, eu tentei ajeitar essa bola. Vamos inverter ali no Matheus Henrique. Cabuloso tenta achar um espaço. Tá difícil. Aí o Lucas Silva para o Ramiro. No Matheus. Ah, cara, volta aí a falta. Vamos mandar direto para o gol, hein? Matheus Pereira já pediu para bater essa. Vamos tentar caprichar, moleque, naquele veneno. Vem Matheus Pereira! Ah, voltou lá dentro! É gol do Cruzeiro! Matheus Pereira, em cobrança de falta, o segundo de bola parada do nosso camisa 10. É o artilheiro do Cabuloso e está na disputa, por enquanto, empatado na liderança dos artilheiros do brasileiro nessa temporada. O cara é diferenciado. Segue o jogo, mano. O Criciúma vai ter que remar muito. A gente sai na frente e sai no começo do jogo, que é mais importante ainda, né? Para dar um banho de água fria para a torcida, que estava empurrando os caras demais. Aí o Sérgio Ramos. Abre boa jogada no Ramiro. Sérgio Ramos melhorou para caramba, né? O início dele eu achei que a gente estava jogando dinheiro fora, mas ele começou a tomar conta dessa zaga. Aí o Lautaro chamou no Matheus. Vai bater para o gol. Deixa nessa canhota que a gente faz mais um. Aí o William tentou voltar. O Viseu pegou, mandou para frente. Sérgio Ramos. João Marcelo. Cabuloso vai saindo de pé em pé. Vamos lá, Matheus Henrique. Já deu aquela esticada no Caio. Caio Jorge para o Matheus. Matheus Pereira. Lautaro Dias marcou. Fez falta. Segue o lance. Vamos de vantagem. Aqui é o Luan Cândido. Cortou para dentro. Rolou para o Matheus Pereira. Ajeitou no Lucas. Devolveu para o Matheus. Vai, mano. A gente tentando achar um espaço, né? Que seja aí para conseguir finalizar. O Criciúma está marcando bem. Mas vai o Cabuloso de novo. Olha a tabelinha. Luan Cândido. Linha de fundo. Caprichou para o Caio Jorge. Faltou cair, mano. Essa bola, né? Mandamos por cima. A gente tem que tomar um cuidado danado no gramado, né? O gramado do Criciúma está muito castigado. Perigo aí de dar uma lesão de torcer o tornozelo. E nessa reta final os jogadores já estão no limite, né? Ficar esperto. Vamos lá, Cabuloso. Olha o espaço que eles estão dando. Matheus Pereira rolou para o Ramiro. O Ramiro está chegando para fazer um segundo. É por isso que a torcida pediu para vender o cara. A gente vai buscar meias aí no mercado, mano. O Ramiro a gente já está negociando a venda dele. Só tentando chegar num valor aceitável. Falta aí lateral, aliás, para o Cabuloso. O Ramiro para o Lautaro. Lautaro Dias, boa aí com o Matheus Henrique. O Caio ficou impedido, mano. Não deu para tocar para ele. Vamos tentar mandar essa para a área. Cruzamento. Muito fechado. Corremos lá no limite. E aí o Marquinhos e o Gabriel mandou essa. Sérgio Ramos cortou. Voltou para o Viseu. Rolou de frente e perdeu. Perdeu uma chance. É aquele maluco, né, velho? Que viraliza aí na internet. É muito fã do Brasil. Ele é de Congo, se eu não me engano. É o Congolês. Não vai ter direto não, cara. Vamos tentar mandar ali para a galera. Deu bom. O Ramiro ajeitou para o Lautaro. Já ia emendar ela para o gol. Olha o Lucas Silva chegando à frente, recuperando. O Cabuloso vem. Matheus Pereira para o Caio Jorge. Ô, Caio Jorge. Domina essa bola, velho. Que esquadradinha ali, mano, o domínio. Matheus Pereira. Vai, vai. Agora, agora. Vai, vai, vai. Caio Jorge. Não acredito. Aí perde um gol desse. Dá um contra-ataque para o Criciúma. Os caras empatam. A gente vai ficar com cara de cão chupando manga. Pedro Rocha. Travado. Voltou, cara. Duas vezes que a gente deu o bote, não passou. Olha aí. O maluco veio de voador o Congolês. Está doido, velho. Isso aqui não é Muay Thai, não. Não é UFC. Tá maluco. Bota essa bola. O juiz não dá falta, não. Seguiu o lance. Vai o Criciúma. Volta no Felipe Matheus. Abriu o jogo, Sérgio Ramos. Vai, vai. Top. Bola no alto. Lautaro Dias tentou escorar. O Caio volta. A gente não pode, mano. A gente não pode dar mole. Vamos segurar essa vitória importantíssima. Lautaro para o Ramiro. Ramiro. Nossa, é ruim demais, velho. É de arder. É de arder os olhos ver o Ramiro em campo. Vai lá o Criciúma. William. Ó, puxadinha ali no talentinho. Vamos, Ramiro. Agora acertou o passe. Agora é a braba. Lautaro Dias. Falta nele. O Caio Jorge protegeu. Bateu. Que isso, goleiro? Está de hack. Está de... Tomou um negocinho a mais, hein. Pode fazer o anti-doping dele aí que deu problema. Não é possível que o cara pegou essa no contrapé, ó. Ele já estava passando da jogada. E ainda deu um tinino. Está de boa, então. Pode ser o último lance. Vamos tentar segurar essa bola no ataque para não dar um contra-ataque para eles. Boa bola, hein, ó. Matheus Pereira. Domina. Põe no chão. Rola no Lucas Silva. Aí é ruim também. Mas consegue inverter. Vamos ter mais uma descida, time. Bora. Ramiro. Olhou para o Caio Jorge. Ajeitou. Ai, cara. Esse entravante vive disso, né. É girar e bater para o gol. Mas está lá. Matheus Pereira em cobrança de falta. O MVP do cabuloso. Ganha mais um. Três pontões aí. Importantões para nós. Caraca, velho. Olha só, rapaziada. Subimos para a quarta posição. E o São Paulo empatou o jogo, hein. Diferença que já chegou a ser mais de dez pontos. Agora está travadinha em sete. Mas não, vamos pensar primeiro em permanecer no G4. G4 é melhor que vai direto para a liberta. E jogamos o Criciúma mais afundado ainda na zona. E agora temos o Vasco da Gama. Mas é o segundo capítulo aí já pensando no clássico diante do Galo. Diretorzinho chato, velho. Toda hora ele vem encher o saco. Mano, eu sei que tem um jogo contra o Galo. Mas deixa a gente concentrar primeiro no Vasco. Depois a gente pensa no Atlético. E saca só que maneiro, hein. Saiu aí os onze melhores do mês. Temos três jogadores. A dupla Matheus Pereira e o Henrique. E o Caio Jorge. E o apelido do Matheus Pereira? O Dragão. Relatório mensal ali, ó. Do treinamento. A gente mudou algumas posições de treino para os caras. O Luan Cândido melhorou. Teve mais jogadores. O Kaique Bruno. Cara, muitos jogadores. O Ramiro piorou mais do que ele já é, né. Caiu dois pontos. O pior aí dos treinamentos. E olhando a artilharia com esse gol de falta. O Matheus Pereira se isolou. O artilheiro do campeonato. Deixando aí o Lucas Moura e o Igor Jesus com um gol a menos. Muitas pessoas que questionam o Lautaro Dias aqui no nosso ataque, mano. Eu mantenho ele porque ele é um dos líderes de assistência, ó. Tá no bolo aí na disputa também. Só que agora a gente vai ter que deixar a dupla de ataque no banco. Não só pelo cansaço, mas pela seta, ó. 5% o Lautaro Dias, cara. Vamos ver se vai dar bom ali o Benedetto e o Dineno. Gabriel Verón também joga, mas vou deixar ele no banco. Olhando outro jogador, ninguém tá abaixo, mas tem jogadores cansados. Provavelmente a gente vai ter que fazer alteração. Só vamos aí encarar mais um time que tá com muito medo de entrar nessa zona da degola. O Vasco tá lá nas últimas posições, mas por enquanto tá fora. E vamos lá, hein, mano. Bora ver se essa dupla de ataque vai funcionar. Já vamos deixar o time ofensivo. E já tem esticadinha ali pro Pereira. Mandou pro Benedetto. Ele tá precisando do primeiro gol, cara. Até agora, a gente contratou ele, tava sem clube, mas tem um salário alto. E o Benedetto até agora não marcou. É verdade que ele deu assistência pro nosso gol da vitória diante do São Paulo. Sérgio Ramos, domina tranquilo. Bem esperto ali, mano. A nossa dupla de zaga tá ficando cada dia mais consistente. Mas aí só foi elogiar, eu errei o passe. Olha o Sérgio Ramos. Cara, zagueiraço, irmão. Começou a jogar muito. Já tem bola ali pro Benedetto. Ajeitou pro Ramiro. Aí não dá, né, Ramiro? Volta lá que é melhor. Não entrega a paçoca, não. Vamos lá, Matheus Pereira. Pro Benedetto. Chamou o Dineno. Tentou colocar da Benedetto também. Segunda bola aí do Dario, hein. Aí o João Marcelo chega antes do Guilherme Estrela. Já dá aquele tapinha de leve no Luan Cândido. Forceia o passe. O Vasco agradece. Vamos chegar pra travar. 2-3. João Marcelo. Perdeu no pé de ferro. Aí só sobrou o Sérgio Ramos. Tá difícil bolar pro Berrete. Luan Cândido evita a saída dela, mas sobrou pro Coutinho. Cássio. Sensacional. O paredão do Cabuloso. E essa bola eu acho que não saiu não, hein, véi. O Chuisão tá dando esse canteio aí pro Vasco. Mas, ó, sinceramente. Saca? A gente tirou. A gente tirou antes, cara. Mano, tá de sacanagem. Eu acho que essa bola não saiu. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Aqui o Lucas Piton. Já entregou essa pra gente. E é pra ligar o contra-ataque. Só vamos, Cabuloso. Ramiro. Nossa. Ele errou o passe. É vontade de bater. É porque a gente não tem um outro melhor. Aí tem que aguentar isso. Vai bola pro Matheus Pereira. Adiantou ali pro Benereto. Vamos, 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 vamos. De Nenu. William. Tá, Belinha. Deu ruim. Olha aí. Lucas Romero. Vai tranquilo, mano. Sai o Cabuloso. Bola pro Ramiro. Acerta esse passe. Agora acertou. E é pro Matheus Pereira. Só chama. Prepara. Devolve. Recebe. Vai. Camisa 10. Mano. A canhota. A gente tá desperdiçando muito o gol. O Vasco dá espaço. O Vasco marca ali no mano a mano. Numa tabela a gente já encontra espaço. Mas não pode, velho. Ficar perdendo tantas chances assim vai dar ruim daqui a pouco. Fésio Ramos. Tentou botar a bola ali no chão. Olha o Lucas Romero. Recupera pro Cabuloso. Já temos o Matheus Pereira passando. Bolão pra ele. Toca de primeira pro De Nenu. Na cara do goleiro. Pra salvar o Vasco Léo Jardim. É martelada atrás de martelada. Mas o gol não sai. E vem aí o William. De canhota nela. Mandou. Voltou. Daria o Benedetto. Pode bater. Lucas Romero. Aí Romero. Fraco, mano. Bola desviou na zaga. Zero a zero. Martelamos. É verdade. O Vasco também teve uma chance de ouro lá com o chute do Coutinho. Mas a gente jogou bem mais, cara. O Mineirão sabe que o Cruzeiro amassou nesse primeiro tempo. Tem que caprichar em um segundo. Sete chutes a dois. Sessenta e quatro de posse de bola. Aí o Gumora. Lançamento. Que isso. O Pae tá na posição legal, hein. Vem Sérgio Ramos chegando. Bola cruzada. Verrete para no Cássio. Temos um grande goleiro. E vacilo ali do William, hein. Deixamos uma avenida pro Pae. Aí o Piton vai mandar na baguncinha a bola pro Sérgio Ramos. Não, Verrete de novo. É impressionante como ele é bom em bola aérea. Vai, Luan Cândido. Vamos lá, cara. Tem o Matheus Pereira esperando. Boa bola pro Benedetto. Ou nem tanto. Forçamos ali. Olha só a zaga do Vasco. Tá um deixou pro outro. Um deixou pro outro. Lucas Romero agradece. Chegou linha de fundo. Caprichou pro Matheus Pereira. É gol do... Cruzeiro. Matheus Pereira. Bota a bola na rede. O atilheiro do Brasil. É o cara. O camisa 10 do Cabuloso. Vacilo do Piton que deixou pro Hugo Moura. O Lucas Romero. Não tem nada a ver com isso. E o Cabuloso sai na frente na testada do Matheus do MP. Vamos lá, cara. Agora dá uma recuada. Deixa neutro. A seta pelo menos que 1x0 aqui é goleada. A gente não busca vencer de muito. Só vencer já tá bom. Mas aí o Paeiro recupera. Sérgio Ramos chega no cangote. Sérgio Ramos. Zagueiraço, mano. Recupera mais uma. Olha o Ramiro fazendo o giro. Agora conseguiu escapar, hein. Finalmente o Ramiro fez uma jogada decente. Matheus Henrique. Vamos lá, Cabuloso. Aí o Dineno. Pode sair de frente. Toquezinho pro Matheus. Tabelinha recebe de volta. Bota na frente. Solta a pedrada. Primeiro é gol do Cruzeiro de Matheus Pereira. O time amassa o Vasco no primeiro tempo. Não faz o gol. Mas na segunda etapa a bola vai na rede duas vezes. E a gente vai vencendo mais uma na Série A. O Cabuloso não tá de caô. Quando começa a dar ruim a gente muda a formação e volta tudo a dar certo. E aí, mano. Luan Cândido, Verrete. Cara, é agora pra tomar essa bola. Torcida ali gritando o nome do Vasco também, né. Impressionante o apoio da torcida vascaína até nessa situação aí dos caras. Dramático essa reta final pra eles. O Mita Rodrigues tentou pro Verrete. Belo corte ali do João. Voltou ainda pro Vasco. Olha o Rossi. Tabelou com o Paier. Hoje não. O William recupera e o Paier vem e vai correndo atrás. Mas não dá não. Ramiro já domina. Vai, Ramiro. Faz uma jogada. Faz um gol. Faz um gol. Nossa. Já pensou se ele fizesse? Aí o Lucas Romero ganha mais uma pro Cabuloso. Foi puxado pelo Rossi. Segundo o juiz, normal, né. Segue o fluxo. Aí o Galdames. Vai bater. Mandou pro Coutinho. Cássio de novo. Que jogo fez o nosso goleiro. Fim de papo no Mineirão. Matheus Pereira mostrou o que é ser um verdadeiro craque do time. Meteu dois na rede. Mais um show dele. A gente sobe. Aí eu vou te falar, cara, ó. Vou falar na moral. Quarenta. Quarto lugar. Aliás, cinquenta pontos. Sete do líder. Mas vamos olhando lá o G7. A gente tá a quatro pontos do Atlético, que é o sétimo colocado. É o time que tá fora aí da Liberta. E agora tem esse clássico. Vamos fazer de tudo pra não deixar o nosso maior rival chegar aí na vaga pra Libertadores. E aí o Diniz já vai dar aquela entrevista marota. Então, obviamente, a gente vai falar, ó. Vamos lá pra Arena MRV. Mas a gente vai pra vencer. Até rimou. Queremos vencer. É o que a gente vai responder. Só que, ó. Novamente, o Caio Jorge é bichado, velho. Não é possível, mano. Vamos lá, ó. O Dineno tá cinquenta. Vou com o Benedetto. Dá mais uma chance pra ele, hein, cara. Qualquer coisa a gente mexe aí no segundo tempo. Mas Dar e o Benedetto e Lautaro ali no ataque. O resto todo mundo titular. Impressionante, velho. A qualidade desse patch. Olha só essa imagem aérea, mano. Da Arena MRV, os fogos de artifício lá. Vocês já viram que tem festa do adversário. Mas quem chega aqui pra estragar, ou pelo menos sentar, é o nosso time. Cara, vamos fazer o futebol que a gente vem fazendo. Pra gente jogar nesse esquema, esquece, velho. E esquece, a gente pode conseguir ganhar aqui do maior rival. E vai ser um jogo de seis pontos. Porque ainda vamos poder segurar os caras e não deixarem eles entrarem no G6. Vamos lá, então, hein, rapaziada. Bola rolando. Cruzeiro Atlético. E é isso aí. Olha o Lohan. Já tentou enfiada de bola pro Cadu. Eita, mano. O Cássio salva o Cruzeiro com menos de um minuto de jogo. Palácios volta. Falso era. O jogo começa quente. O Cabuloso pega. Lucas Romero dispara. Vamos mandar pro Dario. Dario Benedetto é agora. Vai Benedetto. Vai Benedetto. Rolou pro meio. Pro Dias. Voltar o Dias. O rebote e o Júnior Rolosso. Incrível. Menos de dez minutos. Uma chance pra cada lado. O clássico é daquele esquema disso pra cima. Vem o Galo pra frente. Aí o Hulk tentando. João Marcelo recupera. Vamos, Cabuloso. Deixadinha pro Lucas Romero. Vantagem pro Celeste. Voltou o lance. Deu uma esfriada, né? Já chamou aí o capitão do Galo, o Hulk. Falou. Próxima. É cartão amarelo. Rapaz, que início de jogo. Não deu nem pra respirar. Finalmente a gente conseguiu, né? Dá uma paradinha ali. Mas vamos seguir embalando. Cruzeiro vem pra cá. Não é pra ficar na retranca, não. Olha o Sérgio Ramos. Mais um bote no campeonato. O cara que mais rouba a bola. Mais dá bote certeiro. Lautaro Dias. Já abre o jogo pro William. Pode ser agora. Cabuloso. Vamos, William. Cortou pra dentro. Meu Deus. O cara conseguiu um carrinho ali gigante. Mas segue o Cruzeiro ameaçado no ataque. Vem bola. Vem Matheus Henrique. De boa, time. Vamos lá. Segue o fluxo. Tentando pressionar. Mas o Cruzeiro fica com o meio mais recuado, né? Porque o Galo tem jogadores velozes. Se a gente der bote muito lá à frente, eles acham um lançamento. A gente toma o gol. E vai lá, ó. O Matheus Pereira. Onde volta pra vir buscar a jogada. Recupera e vamos. Já forcei o passe demais ali pro Lautaro Dias. Cadu. William. Bem, bem, bem. O lateral do Cabuloso. Aí já tem bola com o Sérgio Ramos. Abre a jogada pro Luan Cândido. Dá aquela escorada no Matheus Henrique. Tem Lucas Romero. Pra tabelar com o capitão. Matheus Henrique. É agora. Cabuloso. Olha o Luan Cândido passando. Tá ameaçado. Cara, me matou, velho. O Benedetto ameaçou passar. Ameaçou ficar. Fiquei indeciso. Cruzeiro recupera mais uma. Bola no Matheus. Cara, é lenda, velho. Aqui é no lenda. É na dificuldade que a gente gosta da diversão. Vem Lautaro Dias. Boa. Sobrou pro Matheus Pereira. Vai emendar pro gol. Mais uma finalização. Vai acabar o primeiro tempo na Arena MRV. Por enquanto, 0x0 no Clássicaço Mineiro. Galo 0, Cabuloso 0. Mas jogamos mais. Três chutes a um e temos mais posse de bola. Gabriel Milito vai tentar alguma coisa ali. Torcida do Atlético tá meio assustada com esse jeito de jogar do Cruzeiro. Time que não abaixa. Vai pra frente, seja em casa, seja fora. E já começamos ali tomando uma pancada, né? Juizão mandou seguir o lance. Lautaro Dias pro Dario. Dario Benedetto pode mandar pro gol. Ela tem desvio. Tá sem saída de bola o Atlético, hein? Volta ali o Arana. Força o passe pro Hulk. É desse jeito que a gente gosta. Lucas Romero. Já abre o jogo. Vamos lá, Matheus Henrique. Tapinha de leve. Benedetto pro Matheus Pereira. Rola pro Argentino. Pode mandar pro gol. É o que ele faz. Benedetto, mano, desde os tempos do Boca Juniors, é conhecido como um grande finalizador, né? Além de ter precisão, ele tem um chute muito forte. E aí a gente aproveitou isso, ó. Soltou a bomba. 58 minutos de jogo. Vem o Galo tentando. O Atlético vai se assustando com a nossa marcação alta. Olha onde tá o Ramiro pressionando. Benedetto chega. O Everson é obrigado a dar balão pra frente. Bola agora de casquinha sobrou pro Paulinho. Fica esperto o time. Guilherme Arana chega pra linha de fundo. Cruzamento pro Hulk. Voltou no Paulinho. Agora os caras conseguiram. Tá na hora de botar mais fôlego, cara. O Benedetto já cansou. Vamos colocar o Dineno por ali. E eu vou fazer o seguinte. Vou botar o Dineno de centro avante, mano. Ele rende mais. Vou tirar o Lautaro Dias. Botou o Gabriel Verón de segundo atacante ali. Ele rende bem. Pra ter os caras descansados. E a gente tentar aproveitar os espaços. Vou ter que tirar o Willian. Tá mais cansado. O time do Atlético tá tentando muita jogada por ali. Pra gente não dar bobeira, né, cara. Vamos com esse time. Alterações aí no Cruzeiro. O Atlético mexeu só no intervalo. Por enquanto segue 0x0 na Arena MRV. E olha os caras marcando a saída. Mas aqui tem um lateral livre. O Gasolina. O Luan Cândido, aliás. Já domina e manda. Matheus Henrique. Marcado pelo Fausto Vera. Cruzeiro ainda com a posse de bola. Ramiro. No talento, manda. Gabriel Verón. Adiantou pro Matheus Pereira. Enfiada de bola pro Dineno. Posição legal. Tentou o drible. Ramiro pega. Sobra. Pode bater. Preferiu tocar. Vamos de tabela. Matheus Pereira. Chuta ali. Vai saindo o goleiro. Olha onde ele foi de soco, Everson. Cara, se ele errasse ali, ia estar o gol aberto. O Atlético tenta emendar aí pro Cadu. Sérgio Ramos. Mais uma roubada de bola no campeonato. E o Gasolina mandou pro Dineno. Chegou. Linha de fundo. Cruzamento. Olha o gol. Gol do Cruzeiro. Gabriel Verón é o dedo do técnico. O Diniz mandou. Trocou os atacantes. E a jogada foi de um lateral que entrou agora muito questionado. Wesley Gasolina. O Gasolina funcionou, cara. Botaram a aditivada ali. É Petrobras. É de qualidade. Ele chega. Ele manda o cruzamento ali também perfeito. E o Gabriel Verón. E agora o Galo mexe e mexe no atacado, hein? Botando o atacante ali em campo. Estão desesperados. Arena MRV. Em silêncio, irmão. Não se ouve torcida do Atlético nesse momento. O Cruzeiro vai vencendo mais uma no campeonato. O time que mais oscila, mas que aos poucos vai provando que tem um grande elenco. Aí bola pro Paulinho. Vai dar ruim. Cássio salvou. Luan Cândido. O Hulk tenta mergulhar, mas é só tiro de meta. É, Juizão. Tá roubando, hein? Tá roubando. Ele deu escanteio. Bola cruzada. Tiramos. Vai lá, Matheus Pereira. Só tá aí o Dineno. Tem que segurar, mano. Olha o tanto de jogador do Atlético. Tentei inverter lá pro Ramiro. Tá de caô, né? Que inversão ridícula. Vai voltando. Recupera Matheus Henrique. Volta no Luan Cândido. Vai acabando na MRV. O galão da massa vai sendo amassado pelo Cabuloso. Jogamos mais bola. A gente mereceu essa vitória. Vamos, Dineno. Agora, Matheus Pereira. Foi agarrado aí pelo Igor. E fim de jogo. O Cruzeiro. Não deixa um pontinho pro galo no Brasileiro. A gente vence os dois jogos. E, mano, estamos subindo na tabela. E ainda por cima a gente segura o galo. Não deixa ele se aproximar do G6. Agora eu te falo na moral, velho. Aí o futebol funcionou. E o São Paulo empatou com o Corinthians. Rapaziada, será que ainda dá? O Cruzeiro chega na terceira posição. E tamo a 5 do São Paulo, moleque. O galo caiu pra nono. O Corinthians tá em oitavo. Então o Palmeiras aí é um time que também tá ficando de fora. O Inter com 48 é o último do G6. E é o seguinte, cara. Eu ia jogar mais uma partida, mas depois desse clássico, vamos deixar a sequência pro próximo vídeo. No primeiro link da descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021. Tem a opção que vai com o jogo junto. Se você já tiver o jogo original, tem a opção só do patch. Seja feliz, cara. Na moral, se você aí fica revoltado com as empresas de hoje em dia, que infelizmente não tão nem aí pro modo offline. Esse é o melhor jogo, o mais realista, o mais imersivo. E o que tem a nossa Master League, o nosso rumo ao estrelato. Dá pra você ser um jogador, criar sua carreira. Dá pra você fazer o que a gente tá fazendo aqui. Treinar um time, tentar ser o melhor, conquistar coisas. Isso é a raiz do futebol, mano. A diversão do futebol tá aqui e não em modos online. Vamos ser sinceros. Primeiro link da descrição, então, pra você adquirir esse ou outros patches. Tem pra PES 2017, PES 2013. Tem muita gente que compra os três. Me chamam lá no Instagram e falam Mano, eu não sei, cada hora eu jogo um. Jogo o PES 2013, 2017, o 21 e é bom demais. É isso, mano. É como eu tenho aqui também. E se você tiver um console e tem os option files também. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pelo carinho. Vire membro pra ter acesso antecipado agora, nesse exato momento, aos próximos episódios. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Aqui é com emoção de verdade.